Edson, presente, Fábio, presente, Igor, presente, Leandro, Lucas, Márcio, presente, Maximiliano, presente, Paulo, presente, Renê, presente, e o Elton, presente. Do número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Itabirito realiza, nesta noite, a cerimônia de entrega do Diploma de Mérito Comunitário a pessoas com ações de destaque na nossa cidade. Convido o prefeito de Itabirito, Orlando Campos, ou melhor, Orlando Caldeira, para compor a mesa. Convido também o vice-prefeito de Itabirito, Hélio da Mata, para compor a mesa. Convido também o vice-prefeito de Itabirito. Passa agora a palavra ao presidente da Câmara, Arnaldo Pereira dos Santos. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos. Quero cumprimentar o prefeito Orlando Caldeira, pela presença, pelo apoio aqui no nosso trabalho. Cumprimentar o doutor Hélio, o indigno vice-prefeito. Cumprimentar a todos os secretários que aqui se encontram presentes, a todos os funcionários públicos e municipais. Agradecer aos colegas vereadores que estarem nessa cerimônia. Agradecer à imprensa, aos homenageados. Nós preparamos para vocês uma homenagem simples, mas uma homenagem que tenho certeza que foi feita com muito carinho, para a tamanha representatividade que vocês representam para nós. Dando sequência à solenidade, registro a presença das autoridades. Rani Nascimento Ferreira, secretária municipal de Fazenda. Alessandre Mendanha Sampaio, procurador jurídico contencioso. Celina Rodrigues da Cunha Oliveira, procuradora jurídica consultiva. Lucas França de Oliveira, chefe de gabinete. Antônio de Pado Apataro, secretário municipal de segurança e trânsito. Débora Francisca Costa de Aguiar, secretária de planejamento. E Frederico Arthur Souza Leite, secretário municipal de meio ambiente. Convido a todos para ficarem de pé, para cantar o hino nacional e o hino da nossa cidade, que será executado por Flávio Bastos e André Vitorino. O Vira do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói cobrado retumante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Mátria amada, indolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio lívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido, gozo, Em teu futuro, espelho, és a grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és pai, Gentil patriota, Brasil. Deitado eternamente, imerso esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, cobras e o floral da América, Iluminado ao sol do mundo, Do que a terra mais carida, Teus visonhos, lindos campos, Tem mais flores, Nossos bosques, Tem mais vida, Nossa vida no teu seio, Mais flores, Ó Mátria amada, indolatrada, Salve, salve! Brasil, de amor eterno, Seja símbolo, Colabarou que os dentas é estrelado, E diga ao verde ouro desta flâmula, Paz, loufotor e glória no passado. Mas, servos da justiça, Clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem teme quem te adora, A própria morte, Terra adorada, Entre outras mil, És tu, Brasil, Ó Pátria amada, Dos filhos deste sol, És lá e gentil, Pátria amada, Brasil. Ouvi, Ouvi... É o nosso, Ouvi, Como Cor этот reins shauna, É oi... É oi... Ouve, É oi... Ou oi... E oi... É oi... Ouvi... Entre bosques, colinas, roteiros, falsos surros das águas das fontes, surge altiva esta terra formosa. Engastada ao somé destes pontes, seu progresso é grandeza que eleva a pureza de seus ideais. É uma joia cravada no peito, nesta terra que é minas gerais. Itabirito, Itabirito, grande nome, que grande expressão, pro progresso, pro progresso, na grandeza de nossa nação. Itabirito, Itabirito, grande nome, que grande expressão, pro progresso, pro progresso, na grandeza de nossa nação. Itabirito, Itabirito, grande nome, que grande expressão, pro pro progresso, na grandeza de nossa nação. Itabirito, 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 grande nome, que grande expressão, pro pro progresso, pro pro progresso, na grandeza de nossa nação. Itabirito, 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 grande nome, que grande expressão, pro 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 progresso, na grandeza de nossa nação. A respeito das autoridades presentes, eu quero corrigir o nome do Alexandre Sampaio, o doutor Alexandre Sampaio, que é o procurador jurídico contencioso, registrar também a presença de Rainer Tauir Lima Cardoso, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e registrar também a presença da secretária municipal de Saúde, Cleusa de Lourdes Claudino. Passaremos neste instante a entrega do diploma de mérito comunitário, mas antes, eu gostaria de pedir aos convidados que tomassem seus assentos aqui na frente. Todos os convidados, por favor. Enquanto os convidados vão tomando seus lugares, os homenageados de hoje. Nós vamos passar a entrega do diploma de mérito comunitário a pessoas com ações de destaque na cidade. Solicitamos que cada vereador acompanhe o seu homenageado. Moção 01 de 2022, de autoria do vereador Anderson Martins da Conceição, concede moção de mérito comunitário a José Carlos Henrique. Graduado em Direito e Filosofia, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o homenageado é professor e coordenador do curso de Direito da Unipac, em Itabirito, desde 2008. José Carlos também é servidor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, desde 1999. Aplausos 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 Eu quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Arnaldo, quero cumprimentar também o nosso prefeito, doutor Hélio, nosso vice-prefeito, cumprimentar também todos os nossos edis da casa, os convidados, e desejar a todos, né, essa casa está sempre de portas abertas para receber a população. E eu me sinto honrado poder estar homenageando José Carlos, que tem feito um trabalho muito importante em uma das faculdades de destaque do nosso município, que é a Unipac, e quantas pessoas passaram ali naquela sala de aula para aprender um pouco mais sobre o direito no nosso município. E aqui, nessa casa, sempre o José Carlos está aqui dando aula também, então acho que foi muito justo essa homenagem, estendo essa homenagem também à sua esposa, aos seus filhos, por detrás de um grande homem, de uma grande mulher. Então, que a sua esposa também possa fazer parte dessa homenagem, toda a sua família. Deus abençoe você. Viu, Zé? Eu queria chamar a esposa do Zé Carlos. Como é que ela não é? Cadê você, Carla? Vem cá para você levar para casa lindas flores. Deus abençoe você. Parabéns também. Tchau. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades da mesa, com o nosso amigo Orlando. Não sei se sou merecedor da homenagem, mas, em nome da instituição, da Unipac, a quem represento aqui, queria agradecer, dividir essa alegria de ter sido indicado com os meus colegas, muitos eu conheço, outros tenho o prazer de conhecer agora. E, sem dizer muito, queria apenas dizer muito obrigado. A moção agora é 02 de 2022, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, concede moção de mérito comunitário a Diego Renato Fernandes. Diego tem 33 anos e é casado com Maraíza Carneiro Silva Mendes, com quem tem uma filha de 10 anos. Natural de Ouro Preto, aos 25 anos, ele prestou o concurso para a Guarda Civil Municipal de Itabirito. Em 2016, ele tomou posse e, atualmente, exerce a função de inspetor, fazendo parte do grupamento especial a Romu, Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de Itabirito. Boa noite a todos, mais uma vez, já cumprimentamos as autoridades. Gostaria de cumprimentar o Diego aqui por receber a homenagem. É sempre importante para a gente que faz homenagem saber que, de outro lado, tem uma pessoa que fez por merecer essa homenagem. Então, homenageando o Diego, a gente homenageia a corporação, homenageia todos os integrantes da Guarda e dizia-lhes que, a cada dia que passam, os nossos votos de consideração e respeito a essa instituição são renovados. E o Diego falava com ele, quando chegamos aqui, como se ele, por si só, já mereceria essa homenagem pelo trabalho sério que faz. E, num ato de heroísmo, e Deus quisesse que ele estivesse naquele momento, o Diego completou, ou completa, sim, a sua missão, principalmente, de salvar vidas, que é o que eu gostaria de destacar nesse momento. Falou, Diego? Muito obrigado por você ter aceito. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor prefeito, senhor vice-prefeito. Toda a mesa, comandante Fernanda, secretário Pataro, meus colegas que se encontram de serviço, demais autoridades, minha família, minha esposa, minha filha, que está aqui comigo. Bom, quero agradecer ao senhor a estimação que o senhor tem para com a guarda municipal e dizer que esse mérito comunitário a toda a guarda civil municipal, porque uma instituição, ela necessita do trabalho em conjunto para que as coisas aconteçam. E a prova disso foi a ocorrência envolvendo o pequeno Emanuel, uma situação onde o tempo é um fator determinante, é o trabalho em equipe que define o sucesso da nossa ação e com a providência divina. Deus nos guiando, nos acompanhando. E gostaria de dizer que a guarda municipal, ela está a serviço, está à disposição, e podem contar conosco. Uma boa noite, muito obrigado. A moção agora é 03 de 2022, de autoria do vereador Daniel Sudano, concede moção de mérito comunitário à Ercimeia Aparecida Pereira de Oliveira. Ercimeia nasceu em Itamirito, em 1964. É filha do falecido Cesarino Pereira Pinto, mais conhecido como Sr. Quinto, e da Sra. Maria Cecília Pereira, conhecida carinhosamente pelos amigos como Neia. Ela é casada há 34 anos com João Elias de Oliveira e é mãe de duas filhas, Laís e Leilane. Neia é voluntária como catequista na zona rural Saboeiro e Macedo. Além disso, ela realiza diversos trabalhos sociais nas comunidades Bom Sucesso, Bação, Mangue Seco, São Gonçalo do Bação e Itamirito. Neia também é voluntária na Pastoral da Criança e recentemente foi nomeada líder da pastoral. Participa do grupo Voluntários Corrente do Bem. Entre tantas ações com olhar fraterno ao próximo, destacam-se a arrecadação e distribuição de cestas básicas, agasalhos e ainda a promoção de diversos encontros com famílias carentes. e aí e aí e aí e aí Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Nosso prefeito Orlando, mesa diretora, demais colegas vereadores, público presente, autoridades também, público que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite a todos. Então, como o Rumeu já disse, pelo próprio currículo da amiga Neia, Neia que faz esse trabalho desde a época do meu saudoso pai, na região rural, no Macedo, no Saboeiro, no Bação, no São Gonçalo, no Bom Sucesso. E ela faz isso com todo carinho, de coração. Então, nada mais justo que fazer essa homenagem para ela, porque realmente ela se enquadra nesse mérito comunitário, principalmente a população da zona rural na nossa cidade de Itabirito. Boa noite a todos. Muito obrigada. meu patrão, muito obrigada, que me ajudou tanto e me ajuda, independente da política, aos vereadores que estão aqui, ao público. É uma bagagem muito grande, muito gratificante. Eles estão aqui, são prova do meu trabalho. E, desde criança, também, o meu pai, companheiro do pai dele. E hoje nós estamos aqui para somar, muito obrigada, Daniel, que, por eles, já passaram por essa casa também voluntário. Eu só tenho que agradecer a minha família, meu marido, meus colegas de trabalho, a todos, e as empresas também, que me ajudaram e me ajudam muito. Eu desejo e agradeço a todos, e primeiro a Deus, pela minha força que me dá, a minha vontade de continuar ajudando as pessoas, porque eu me ponho no lugar do outro. Muito obrigada e boa noite. A moção agora é 04 de 2022, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, que concede moção de mérito comunitário a Italanei Rodrigues Viana Souza. Italanei é mineira de Raul Soares, nascida no dia 25 de dezembro de 1973, filha de José das Graças Viana e de Onídia Rodrigues Viana. Ela reside em Itabirito desde 2008. Começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Itabirito no ano de 2012 como agente de saúde e atendente dos moradores do bairro Meu Sítio. E atende os moradores do bairro Meu Sítio. Casado com Kleber José há mais de 26 anos, é mãe de três filhos, Laura Viana, William e João Kleber. Ita, como é carinhosamente conhecida, participa ativamente da Associação de Moradores do bairro Meu Sítio desde a sua criação, em 2013, contribuindo com seus serviços voluntários e com a sua dedicação. Além dessas ações, dessaca-se o trabalho em conjunto com entidades e moradores sempre buscando melhoria para o bairro Meu Sítio. Ita é evangélica e acredita que as pessoas, independentemente de sua situação ou condição, merecem respeito e têm o direito de ser feliz. Sr. Presidente, Prefeito Orlando, Vice-Prefeito, autoridades aqui presentes, o público e todos os internautas que nos acompanham, Quero pedir licença para o meu professor José Carlos para frasear Ita Aristóteles, que ele fala que a grandeza não é receber honra, mas é merecê-la. E você merece essa homenagem hoje pelo seu trabalho profissional, social e espiritual que você faz, não só no bairro Meu Sítio, bem em toda a cidade de Itabirito. Parabéns. Eu agradeço a todos que compõem essa casa. Eu quero compartilhar esse momento também com os moradores do bairro Meu Sítio, que são pessoas que lutam, que participam. Eu quero agradecer também as secretarias que têm atendido a vários requerimentos feitos por doutor Edson e outros vereadores também que olharam para o bairro Meu Sítio. É um bairro que eu amo muito. São pessoas maravilhosas. E é por isso que a gente luta, porque eu acredito no serviço público. Eu trabalho no serviço público. Os meus filhos foram criados em escolas públicas. Meus filhos fizeram curso técnico, ganharam bolsa através de escola pública. E hoje meus três filhos estão cursando engenharia. Nunca tiveram escola particular. Sempre serviço público. Então, eu acredito no serviço público. Por isso que eu busco aqui sempre o apoio de vereadores. Eu busco o apoio da prefeitura, da secretaria, que sempre estão presentes ali. Transporte, limpeza urbana, a saúde, que faz um serviço maravilhoso ali de aferição de pressão, renovação de receitas, atendimento domiciliares. Então, eu amo muito o que eu faço e eu vivo o serviço público. Agradeço a todos. Uma boa noite. Quero registrar também a presença do secretário municipal de Esportes e Lazer, Rafael Rondon Nascimento. Agora, a moção é 05 de 2022, de autoria do vereador Fábio Augusto da Fonseca. Concede moção de mérito comunitário a Maria de Fátima Benedito Nascimento. Maria de Fátima é natural de Piranga, Minas Gerais e é casada com Marcos Rodrigues do Nascimento, é mãe de Mateus e Maria Flávia, sendo a família atuante na região de São José, do bairro São José. Em 2015, com a autorização do paroco Padre Geraldo Barbosa, da Baroca de São Sebastião, criaram a Catequese em Casa para crianças e adolescentes da região. Desde então, as reuniões acontecem semanalmente na Casa de Fátima, com o auxílio da família, onde são abordados entre os participantes questões e fatos do cotidiano. No ano de 2000, ou melhor, de 2017, isso mesmo, Maria de Fátima foi convidada a fazer parte da Associação dos Bairros Adão Lopes, Liberdade, São Mateus, onde permanece até os dias de hoje. Divide o espaço de sua residência para as atividades religiosas para atender a comunidade. Perfeito. ... ... ... Obrigado. Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento toda a mesa, os colegas vereadores, público presente, todos que estão acompanhando a gente pelo canal do YouTube da Câmara. Quero parabenizar hoje todos os homenageados e que essa homenagem, no dia de hoje, sirva para vocês continuarem fazendo o bem para a nossa cidade, para a população de nossa cidade, que a nossa cidade e a população mereçam. Agora quero falar da minha homenageada, que é a... como eu posso chamar, né, Fatinha? Parabenizar a Fatinha pelo trabalho que você faz e fazendo a sua homenagem para a Fatinha, tenho certeza que a gente está aqui homenageando uma família, porque a família da Fatinha é uma família que sempre dedicou para o serviço voluntário, para servir a comunidade. Fatinha é servidora pública, serve como servidora pública, e, além disso, tem o seu trabalho na sua residência, onde eu falo que a residência da Fatinha é a associação comunitária lá do bairro, porque o bairro não tem associação comunitária, aí ela abre as portas da sua casa para receber toda a comunidade ali. e parabéns, Fatinha, que continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz. Boa noite a todos. Eu uso uma frase. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a Fabinho, que reconheceu o nosso trabalho. Não é fácil, mas a graça que a gente recebe de Deus é pouco que eu faço, pelo que Deus faz por mim, pela minha família e pelos adolescentes do bairro, porque o nosso bairro é um bairro meio afastado, como todos os bairros, não é, gente? Tem muitas dificuldades. Mas, graças a Deus, com o apoio dos colegas de trabalho, dos vereadores, a gente consegue. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigada. Obrigada. Agora, a moção é 06 de 2022. De autoria do vereador Igor Júnior da Silva, concede moção de mérito comunitário à Célia de Melo Queiroz. Uma mulher de fibra que passou por muitos percalços na vida, mas também de uma fé inabalável. Célia venceu o câncer por duas vezes, o que a tornou ainda mais forte e com desejo de ajudar outras pessoas a encontrar forças para também superar. Há mais de 40 anos, na época do primeiro diagnóstico de câncer, ela conheceu os ensinamentos da Seishon Way e não resistiu em colocar em prática o que ela aprendia. Descobriu que, por trás de uma manifestação da doença, existe uma causa, uma dor na alma, e isso foi fundamental para sua evolução como mãe e como esposa. Ficou tão maravilhada com as mudanças ocorridas na sua vida e de seus familiares, que não se conteve em reter esses conhecimentos só para si. Apesar da idade, Célia tem um espírito jovial e faz com que todos queiram ficar perto dela. Obrigada. 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 Boa noite, presidente. Ao cumprimentar o presidente, cumprimento toda a mesa diretora, ao senhor prefeito, vice, autoridades presentes, o público presente que se encontra nessa casa, boa noite, e todos homenageados que prestam um grande serviço na nossa cidade e é de grande relevância. Boa noite. Ao falar da minha guru, da minha mestre espiritual, independentemente da sua religião, o importante é que a religião, a filosofia, é um trampolim para chegar a Deus, ao ser absoluto. É uma pessoa que tem um trabalho fantástico na nossa cidade, uma pessoa de uma história maravilhosa. Parabéns, dona Célia, pela sua história, pelo arrimo de família que a senhora é e representa para todos nós. E, aproveitando a dona Célia neste momento, eu vou convidá-la a fazer a terapia do sorriso para todos nós. Boa noite, muito obrigada. É com muita alegria que eu estou aqui. Ele disse tudo. Aceite Noê foi a chave para mim caminhar, e não só para mim, porque quando uma coisa beneficia a maior número de pessoas, a gente não pode deixar de levar para as pessoas. Então, a Aceite Noê é uma filosofia do grande mestre Masaharu Taniguchi, um grande filósofo. E, como ele disse, eu venci o câncer e venci outras coisas também, desarmonia, doenças, carências, e foi ótimo. Aí eu achei a chave da Aceite Noê e abrir a porta da felicidade, porque Aceite Noê é alegria, é harmonia, é Deus na vida da gente. Então, a gente não pode deixar de praticar aquele ensinamento maravilhoso e passar para as pessoas que necessitam. Porque o que é bom para mim, não posso ficar guardado. Então, eu tenho muitas... Não estou sozinha. Tenho várias ajudas desse ensinamento maravilhoso. Uma delas está ali, que é a Rosângela, que eu chamo de braço direito. A minha nora, que é presidente. Enfim, eu mereço, aceito e agradeço. Por quê? O homem tem cinco desejos na vida. De ser reconhecido, de ser amado, de ser elogiado, de ser útil e ser livre. Então, muito obrigada. Obrigada por tudo, por essa homenagem maravilhosa. E vocês estão convidados a conhecer essa filosofia, independente de qualquer religião. E a terapia? A terapia, a terapia, eu já sou uma terapia. Faço sorridos. Estou ouvindo, bem para a alma. Olha lá, aquele ali, eu subri, cantou ali. Então, o que é a terapia? Nada mais é de quem fazer. O a-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Vamos fazer? O a-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Muito obrigada. Essa alegria eu passo para vocês. Muito obrigada. Apesar de idosa, mas, como ele disse, eu ainda tenho a mente jovem e gosto de viver e dar alegria para as pessoas. Muito obrigada a todos que estão me ouvindo. Eu agradeço o Igor imensamente e a todos da plateia. Muito obrigada. A moção agora é a 07 de 2022, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Concede moção de mérito comunitário a Simeão Eustáquio Timóteo. Simeão é natural de Itabirito e tem 61 anos. É casado, pai de três filhos e avô de dois netos. O trabalho social realizado por ele vem de duas gerações à frente da Sociedade São Vicente de Paulo, onde trabalha há mais de 40 anos. Já foi presidente de conferência e do Conselho Particular por diversos mandatos. Através da Sociedade São Vicente de Paulo, ele tem um trabalho de distribuição de cestas básicas e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social nos bairros Santo Antônio e Marzagão. Além disso, realiza campanhas para doação de roupas e brinquedos durante todo o ano. Participou ativamente da diretoria da Casa de Repouso Santa Luzia de Marilac e, durante esse período, foram realizadas importantes atividades para proteção e cuidado dos internos da Casa. Atua como ministro da Eucaristia na paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, onde realiza visitas semanais a doentes e acamados na distribuição da Sagrada Eucaristia. Exerce também liderança religiosa no bairro Santo Antônio, Bação e Comunidade do Bota, contribuindo para a promoção da fé com reuniões semanais para oração e partilha em comunidade. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, prefeito Orlando, amigo, vice-prefeito doutor Hélio, aos demais vereadores dessa Casa, meus amigos de trabalho, aos secretários aqui presentes, a todo o público que nos acompanha nessa homenagem de hoje, mais uma, graças a Deus, e a todos os homenageados. É muito gratificante a gente poder assistir a essas homenagens anuais, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho de cada um. Alguns aqui eu já conheço, desde muitos anos. E a escolha do meu homenageado, do Simeão, ela também vem de muitos anos. Eu falo que o Léo do Social nasceu no berço da ação social, desde quando eu tinha 12 anos de idade, que eu trabalho juntamente com a Associação Comunitária, com a Pastoral, com o Debu, na época, juntamente com a Paróquia da Boa Viagem, e a gente vai desenvolvendo e criando o hábito que vai nos dando prazer em ajudar e servir a nossa sociedade. E o Simeão não podia ser diferente disso, um pai de família, exemplar, uma pessoa que é exemplo, a gente juntamente com a Aparecida, o seu esposo, os filhos aqui presentes, um senhor muito religioso, uma pessoa que sempre buscou servir, e no dia que eu o convidei para homenagear, ele simplesmente falou, Léo, eu tenho até vergonha de receber essa homenagem. E é o que talvez a maioria das pessoas que recebem esse convite sentem naquele momento. Porque muita gente gosta de fazer o bem e não se manifestar diante daquilo, porque se sente na obrigação mesmo de estar sempre servindo. Mas esse momento é justamente para servir de exemplo para a nossa sociedade, do tanto que é importante a gente ajudar e a servir. Então, em seu nome, Simeão, eu gostaria de também homenagear todos que estão aqui presentes e agradecer por toda a contribuição social que vocês têm na nossa sociedade, porque é disso que a gente vive. O que nos fortalece é o que a gente faz de melhor para o próximo. Então, muito obrigado, Simeão, por ter aceitado o meu convite. Sinta-se homenageado. É uma boa noite a todos. Eu queria te agradecer, Léo, pelo carinho, pela atenção para comigo, para a minha família e pelo trabalho que eu faço. Como você disse aí, é um trabalho simples, com muita humildade, mas eu me sinto muito feliz de poder fazer o que eu faço. Estar sempre perto das pessoas mais necessitadas, das famílias que necessitam do apoio, de uma mão estendida, de um ombro, amigo. Muitas vezes a gente vai só para ouvir o desabafo das famílias, mas isso é muito gratificante. E, exercendo essa função e esse meu trabalho, eu me sinto mais perto de Deus fazendo o que eu faço. Boa noite a todos. A moção agora é 08 de 2021, ou melhor, 2022, de autoria do vereador Lucas Eduardo Góes Santos. Concede moção de mérito comunitário à Patrícia Cristina de Paula Braga. Nascida em Belo Horizonte, Patrícia mora em Itabirito há 34 anos. Casada, mãe de dois filhos, atualmente exerce a função de secretária da Pastoral da Saúde no Hospital São Vicente de Paulo. Hoje, esta pastoral trabalha com conforto espiritual aos que mais precisam, nos leitos do hospital. Patrícia também faz parte do Conselho Municipal do Idoso e do projeto Bersário Verde, junto à Prefeitura de Itabirito, cujo trabalho consiste em ofertar a cada criança que nasce no hospital uma muda de árvore frutífera, incentivando os familiares à arborização e à presença da natureza. à partida de Pediatra, a partida de São Vicente de Paulo e a Mãe. Boa noite, seu presidente, secretário, nosso prefeito Orlando, vice-hélio, colegas vereadores, público presente e a quem assiste pelo YouTube. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ela por ter aceito o meu convite e parabenizá-la pelo belíssimo trabalho que ela vem feito junto com a Pastoral da Saúde. Eu, por ter muita amizade com a família, vejo o empenho dela, o trabalho dela à frente da Pastoral da Saúde. Então, Patrícia, muito obrigado por ter aceito o meu convite e meus parabéns pelo belíssimo trabalho seus lá. Boa noite a todos, seu prefeito, vice, toda a Câmara. Boa noite a todos os presentes. Parabenizo a todos. e gostaria de dizer que a caridade, ela só faz bem a quem doa e a quem recebe. Muita gratidão ao Lucas por ter feito essa homenagem a mim e agradeço de coração o meu muito obrigado, Lucas. A moção agora é 09 de 2022, de autoria do vereador Márcio Antônio de Oliveira Júnior, concede moção de mérito comunitário a Lucione Lapa Neto. Nascida em 1967 em Ouro Preto, Lucione, mais conhecida como Tioninha, é filha mais nova de Jorge Lapa e Neuza Pereira Lapa, ambos falecidos. Casada há 36 anos com Mário Célio Raposo Neto, tem três filhas, Suelen, Monique e Sayonara, e tem também quatro netos. Tioninha cresceu em uma família humilde, preservando valores morais e espirituais, praticando a devoção à Virgem Maria e à caridade. Sua caminhada começou em Mariana, quando sentiu-se tocada em fazer algo pelas famílias carentes em uma véspera de Natal, entregando cestas e brinquedos para as crianças. Após o Natal, com a lista de nomes das famílias acolhidas, Tioninha começou a acompanhá-las em suas necessidades do dia a dia. Após chegar em Itabirito, não foi diferente. Ela voltou sua vida para o desenvolvimento dos trabalhos sociais, começando pela escuta aos necessitados, levando a palavra de Deus. Nesses 12 anos de trabalho social desenvolvido em Itabirito, ela sempre foi impulsionada pelo Espírito Santo, pela família, pela renovação carismática católica e pelos colaboradores. Boa noite, presidente, prefeito, vice-presidente, vice-prefeito, caros colegas vereadores, autoridades, público presente, os internautas nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos os homenageados e agradecer pelo trabalho de cada um exército na nossa comunidade. Em especial, eu queria parabenizar também a minha convidada, Tioninha, e agradecer por ter aceitado o meu convite, Tioninha. Não dá para olhar para você e não ver a semelhança de Jesus Cristo, porque você sempre passou para mim e para a minha família a pessoa que leva o evangelho ao próximo, através das obras sociais da paróquia de São José. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração, por tudo que você tem, pela comunidade itabiritense, pelos nossos munícipes. Então, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora, a sua família, o seu esposo está presente, se ele quiser dar um pulo aqui também para tirar uma foto com a gente, fique à vontade. Então, meu, muito obrigado por tudo que você tem na nossa comunidade. Que Deus abençoe. Boa noite, senhor prefeito, vice, presidente da Câmara, homenageados, senhores vereadores, e a todos que estão presentes aqui nessa noite. Primeiramente, eu quero dizer uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que nos diz que nós somos apenas uma gota no oceano, mas essa gota, se faltasse, o oceano seria menor. E assim também é a nossa caminhada cristã. Nós somos impulsionados por Deus. Por isso que a gente faz o que a gente faz, a caridade. Somos impulsionados por Deus. Depois de impulsionados por Deus, nós somos sustentados pela família. Como está aqui meu marido, ele é muito tímido, e minhas filhas que estão ali em cima. Então, eu agradeço pela família que eu tenho, que são o suporte para que eu possa fazer o que eu faço. Agradecer também aquelas pessoas que são anônimas, que me ajudam nesse trabalho e que, às vezes, não manifestam. Mas são pessoas que me ajudam a chegar aqui hoje para agradecer também a pessoa, a cada uma dessas pessoas que me ajudaram. E agradecer também a minha paróquia, São Sebastião. Porque, para falar de Deus, é preciso estar inserido na igreja junto com os seus. Hoje, nós temos nosso paro com o padre Rodrigo Arthur, que caminha conosco. Eu quero também agradecê-lo por ele me dar esse espaço de trabalhar, não só falando da palavra, mas levando também o sustento afetivo e espiritual para quem precisa. Então, o meu agradecimento ao Márcio Juninho, conhecido por todos nós carinhosamente, pelo respeito e pelo carinho com aquilo que eu faço. Deus lhe pague. A moção agora é 10 de 2022, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Concede moção de mérito comunitário a Marcela Lima Braga Matos. Marcela Lima Braga Matos tem 21 anos, nasceu em Itabirito e é atleta profissional. Iniciou em 2016 no Mountain Bike XC, sendo campeão da etapa brasileira. Em 2018, foi campeã da Copa do Mundo MTB Eliminator, que aconteceu em Congonhas. Hoje, ela está entre as melhores do planeta. Marcela teve várias conquistas este ano. É bicampeã brasileira MTB XCO da categoria Sub-23, também fez parte da seleção brasileira de MTB, que ficou em segundo lugar na prova Team Relais do Campeonato Pan-Americano. Obrigado. 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 Sr. Presidente, Arnaldo, através do Arnaldo, cumprimento toda a mesa diretora, prefeito Orlando, vice-herida da Mata, colegas vereadores, público presente, familiares dos homenageados. Eu quero só chamar, aproveitar, convidar, vou chamar o Marquinhos, marido da Rosângela para vir aqui à frente, por favor, Marquinhos, para receber o mérito também. São os pais da Marcela. A Marcela não pôde estar presente, está fora do país, que é orgulho e tanto para nós, competindo, representando Itabirito, representando Minas Gerais e representando o Brasil. Então, é uma honra vocês terem vindo representando a Marcela. E eu quero, antes, falar um pouquinho da Marcela, parabenizar todos os homenageados por essa noite de reconhecimento. Reconhecer nunca é demais. E o que transforma a nossa cidade é o trabalho dos poderes constituídos com a sociedade civil organizada. se não fossem vocês que são fundamentais, a cidade não evolui. Cada um com o seu trabalho, com a sua vocação, com o seu idealismo. Parabéns a todos vocês por esse reconhecimento. E, de maneira especial, falar da Marcela. a homenage à Marcela Rosângela Marquinhos. Não é só porque ela está destacando o nome de Itabirito. Como eu falei, no cenário mineiro, nacional e até internacional. Marcela, primeiro, porque ela é uma multicampeã. No ciclismo, no esporte, esporte é saúde, esporte é vida. Mas porque Marcela tem demonstrado uma campeã no esporte e na vida. Coincidentemente, nós somos vizinhos. Já tem 15 anos que eu estou lá no bairro Novo Itabirito e eu sou prova do esforço, da dedicação, da força de vontade de Marcela para chegar até onde ela chegou. Então, hoje, além de ser uma multicampeã, ela é principalmente inspiração e exemplo para tantas outras jovens, para tantos outros desportistas de Itabirito, que a vida é feita por superação. A gente sabe que a gente passa por momentos difíceis e a Marcela é uma grande inspiração de força, de fé, de resiliência e de vitória. Leve esse reconhecimento, Marquinhos, para toda a sua família presente e espírito. muito obrigado por ter aceito essa homenagem. Mandei um abração para a Marcela e o nosso orgulho para ela nos representar tão bem. Muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer a você, Max, pelo ter convido a Marcela, não está aqui, não é? E a família. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Boa noite a todas as autoridades, o público, a minha família, os vereadores. E, realmente, a gente tem muito orgulho mesmo de ter uma filha atleta, muito dedicada, muito esforçada. E te agradeço, Max, pelo COVID e pelo reconhecimento pela minha filha. Muito obrigada a todos. A moção agora é 11 de 2022, de autoria do vereador Paulo César Teixeira, concede moção de mérito comunitário a Daniela, Danieli, de Paula Rafael Muniz. Danieli nasceu em Itabirito e é casada com Alisson Muniz. Ligada ao desenvolvimento econômico e às ações sociais da nossa cidade, ela é proprietária da empresa Anca, atuando no ramo imobiliário de Itabirito através dos financiamentos habitacionais e programas do governo da Caixa Econômica Federal, ajudando no desenvolvimento econômico, gerando empregos e renda para o nosso município. Danieli é bacharel em direito, técnica em transações imobiliárias e busca sempre os melhores recursos e benefícios legais para seus clientes, proporcionando segurança, agilidade e, acima de tudo, tornando possível a realização dos sonhos de nossos itabiritenses na aquisição do imóvel próprio. Também é atuante em programas sociais, estimulando e apoiando quem necessita em várias áreas, principalmente como apoiadora do esporte, patrocinando sempre atletas do nosso município e times de futebol. e aí Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento a todos que acompanham a mesa, a todos os homenageados, os colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui na casa, os que nos acompanham nas redes sociais também. Começando a minha fala aqui, vou deixar aqui um pequeno versículo. Colossenses 3, 23, diz assim a palavra. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Deixando esse pequeno versículo, todos que estão sendo homenageados aqui, acredito que fazem de todo o coração, não esperando a recompensa das pessoas, e acabam colhendo frutos, que é essa homenagem hoje. A gente torce, e acredito que não é nem questão de torcida, todos vão continuar fazendo esse papel, e que incentivando mais pessoas a virem a fazer esse papel, que é ajudar a sociedade, cada um contribuindo com pouco. E fico feliz em homenagear a Daniele, assim como o Alisson também, seu esposo, que contribui muito para a nossa cidade, tanto na área de esporte. Daniele teve um papel importante na enchente que aconteceu na nossa cidade esse ano, conseguiu ajudar várias pessoas também, sempre no anonimato. E o trabalho que ela faz hoje, além de financeiramente ser rentável, ela descobriu uma forma de receber por isso e ajudar várias pessoas a ter seus sonhos realizados, conseguindo a casa própria. Então, fico muito feliz por você ter aceito o convite. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Boa noite a todos, senhor prefeito, bancada, Juninho, os demais vereadores, todos aqui presentes. Para mim é motivo de muita honra, é muita alegria. O Paulinho falou meu versículo, tá, gente? A prova que ele arremeu é que está lá na parede do meu escritório. Mas é isso mesmo. Eu busco fazer pelas pessoas, assim como eu aprendi com a minha mãe, que está ali em cima, aprendi a servir ao próximo, sem esperar nada em troca. A nossa recompensa vem do Senhor, não dos homens. E quando a gente faz, pensando em fazer ao Senhor, a gente faz o melhor que a gente pode. Porque às vezes a gente olha e fala, ah, fulano não merece, Beltrano não merece. Mas quando a gente olha e fala, não, eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo pelo Senhor, porque o Senhor é que sabe da necessidade de cada um. Eu agradeço ao meu marido, que está comigo todos os dias, eu te amo. A minha mãe, te amo muito, mãe. Os meus irmãos, o meu sobrinho que está ali. A todos os meus familiares, Débora, minha prima querida, que está ali também. E eu agradeço muito pela homenagem. E o meu trabalho, eu falo que, todo mundo fica aí dando, você fica aí fazendo boleto para a gente. Mas vai muito além. É uma família, é um casamento, eu atuo como psicóloga, psiquiatra, conselheira amorosa, e vai tudo. É uma família, é um lar que precisa ser amparado. E a Bíblia nos fala que prosperidade é ter onde morar, comer e vestir. O resto, o Senhor nos capacita, nos dá saúde, força e coragem para correr atrás. Eu agradeço, Paulinho, meu amigo querido, por essa homenagem e por estar aqui nessa noite. Muito obrigada. Aplausos A moção agora é 12 de 2022, de autoria do vereador René Américo da Silva, que concede moção de mérito comunitário a Jefferson Leandro Lucas. Jefferson Leandro Lucas é filho de Tânia Marta de Moraes e Jorge Evandro Lucas, inspetor de manutenção da SAF Mineração. Ele é organizador do evento Futebol Solidário. A ideia de fazer esse evento nasceu em 2014, após uma missão de fraternidade, O Caminho em Belo Horizonte. A missão era ajudar moradores em situação de rua e na rodoviária. A partir dali, Jefferson percebeu que também podia fazer algo para ajudar famílias carentes na cidade de Itabirito. E viu, no futebol e na música, o caminho para realizar essa missão. Em dezembro de 2015, aconteceu o primeiro Futebol Solidário. O evento está indo para a sexta edição, beneficiando famílias carentes de diferentes bairros de Itabirito. A carreata, com a entrega de presentes e surpresinhas para as crianças, também percorre toda a cidade. Senhor presidente, boa noite, a qual eu comento os demais membros da mesa. autoridades presentes, público presente, e principalmente, aos homenageados que aqui estão. E, graças a Deus, a gente mais um ano, como muito bem diz o Léo, a gente está podendo aqui, está concedendo para mais algumas pessoas e reconhecendo o trabalho de todos vocês. O Jeffim, além de ser um grande amigo, um grande parceiro, iniciou a história dele lá, junto com a família, com os amigos, fazendo lá o Futebol Solidário, ajudando muitas e várias pessoas e várias famílias que precisavam. Então, às vezes, a gente, por mais simples que seja, para você, para os homenageados, essa singela que a gente faz, é um método e uma maneira que nós temos de estar reconhecendo vocês por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade, principalmente em locais que, às vezes, como a demanda é muito grande, o poder público não consegue chegar. Então, são vocês que são os olhos e levam as benfeitorias para as comunidades onde nós, poder público, não conseguimos chegar de uma maneira mais vemente que tem que ser. E quero aqui deixar um abraço aqui para o professor José Carlos, acho que eu passei na sala, o Edson passou, e dizer, José, que eu sou muito grato em tudo que eu aprendi com você e aprendi muito bem o que a gente tem praticado aqui dentro dessa Casa de Leis. Muito obrigado. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Orlando, Lucas, Arnaldo. O Renê sempre esteve comigo desse projeto lá em 2014 e gratidão a ele que está me dando esse mérito hoje aqui. Agradeço a minha mãe, aos meus dois primos que sempre caminhou comigo e me apoiou nesse projeto, a minha namorada que sempre esteve comigo. É uma frase que a gente tem como oficial do nosso projeto que é com pouco podemos fazer a diferença na vida de muitos. Então, agradeço a todos de que alguma forma nos ajudou nesse projeto e, mais uma vez, Renê, muito obrigado. Obrigado. A moção agora é 13 de 2022 de autoria do vereador Wellington Danilo dos Santos. Concede moção de mérito comunitário a Geralda Correia de Souza. Nascida em 1957 em Santo Antônio do Salto, distrito de Ouro Preto, casou-se aos 17 anos e, aos 19, veio morar na cidade de Itabirito onde criou seus cinco filhos. Dona Geralda sempre foi conhecida por ajudar as pessoas porque, quando chegou na cidade, teve muita ajuda. E hoje, o pouco que ela tem, ela ajuda a quem precisa. Já olhou várias crianças voluntariamente para que as mães pudessem trabalhar tranquilas. Já doou muitas cestas básicas e roupas. as mães. Os aches. Os aches. Amém. Agora deu certo. Boa noite, presidente, prefeito, vice-prefeito, a todos homenageados, vereadores, boa noite. Vou falar dessa pessoa, dona Geralda, que considero como mãe, perdi a minha mãe, e, na verdade, o dono Geraldo sempre fez um trabalho maravilhoso, não é, dono Geraldo? E uma coisa que eu fiquei sabendo agora, dono Geraldo, que até sua filha mandou mensagem, que antigamente não tinha GPS, então a senhora, gente, eu rio demais, os pessoal pegavam a dona Geralda, ia para Belo Horizonte, levava ela, aí a dona Geralda, você entra nessa rua aqui, você vira aqui, você vai chegar lá, não era a dona Geralda. Gente, eu rio demais. Então a dona Geralda foi um GPS em Belo Horizonte. Dono Geraldo, mas muito obrigado por tudo, muito obrigado, tanto que você ajudou o Itabirito, e eu tenho a agradecer muito mesmo ter a senhora aqui, de coração, muito obrigado. E a todos homenageados também, muito obrigado a todos que estão fazendo tanto para Itabirito. Muito obrigado, dono Geraldo. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Boa noite a todos. Não sei falar bonito, gente, porque, não sei, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Convido agora para fazer o uso da palavra o excelentíssimo vice-prefeito de Itabirito, o doutor Hélio da Mata. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Arnaldo, aos vereadores da mesa, aos demais vereadores, ao nosso prefeito Orlando Caldeira e uma boa noite especial aos homenageados. Hoje nós estamos tratando de honra ao mérito. Estamos honrando o mérito de vocês. Na acepção da palavra, a honra ao mérito é uma tradição que surgiu nas Forças Armadas e extrapolou para o mundo civil essa honra ao mérito. O motivo de existir essa honra ao mérito nas Forças Armadas era um respaldo que as Forças Armadas davam àquele soldado que, quando ele saísse das Forças Armadas, ele deveria ser reconhecido pela sociedade, pelos serviços que eles prestaram nas Forças Armadas pelo serviço que eles prestaram nas Forças Armadas. É a forma que o Exército encontrou de mostrar para a comunidade que aquele era um soldado valioso e tinha qualidade. E vocês estão nessa categoria. Esse é o momento que nós, como sociedade, temos de reconhecer o valor que vocês têm. O mérito é de vocês e o privilégio de ter vocês entre nós é todo nosso. Hoje, cada um proferiu uma gota de pensamento aqui para nós, de sabedoria, e eu acho que o mais importante dessas homenagens é aquilo que vocês transmitem para nós de coração aberto, com a pureza da alma. Então, acho que todos nós, além de toda a vida que vocês prestaram de sacrifício, de ajuda à comunidade, todos nós, hoje, ganhamos mais um pouquinho de alegria, de amenidade nos nossos corações com o que vocês disseram hoje. Então, é um privilégio estar participando dessa homenagem. Muito obrigado e boa noite a todos. Convido agora para fazer o uso da palavra o excelentíssimo prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira. Boa noite, presidente Arnaldo, boa noite, mesa diretora, Lucas e Márcio, nosso vice-prefeito doutor Hélio, aos nossos vereadores, aos homenageados, familiares dos homenageados, aos nossos queridos secretários aqui presentes, valorizando também essa casa, e aos homenageados, a todos presentes, a nossa guarda, também vi muitas crianças aqui participando, que é bom, para que possam também estar presenciando essa noite de homenagens, onde que a gente valoriza e precisa valorizar as pessoas de bem. Mérito comunitário. Doutor Hélio falou de honra ao mérito. O mérito comunitário, é, por si só, o nome já diz, o que vocês representam para a sociedade. A nossa comunidade de Itabirito, eu tenho certeza que as pessoas que vocês atingem são as que mais agradecem a vocês. Se não tem dúvida, as nossas palavras são de agradecimento pelo que vocês representam, mas para as pessoas a qual vocês levam o trabalho, o desenvolvimento do seu labor, com a sua característica específica de cada um, as pessoas onde que vocês atingem, eu tenho certeza que fazem um agradecimento muito maior do que o nosso. Eu sempre digo que Itabirito é uma terra de gigantes, uma terra onde que as pessoas se doam, onde que as pessoas ajudam ao próximo. Sejam itabiritenses ou não, mesmo aqueles que não nasceram aqui, nós não escolhemos a terra de nascer, mas escolhemos a terra de ficar. E vocês ficaram aqui em Itabirito, aqueles que não nasceram, mas com o espírito de Itabiritense de poder fazer, de poder servir. A minha vontade, o meu prazer de ser o gestor, de ser o prefeito de Itabirito é exatamente exercer o papel de servir ao povo de Itabirito. É de doar. É trabalhoso para vocês, é trabalhoso para nós, é trabalhoso para os vereadores, porque nada é fácil na vida. Tudo é muito difícil e complicado. Principalmente quando a gente lida com o ser humano, onde a gente tem que ter um cuidado extremo. Desde pequenininho até o idoso. Então, a nossa cidade está muito bem servida, com vocês e com o exército de pessoas que nós temos por aí afora, fazendo esse serviço comunitário, mérito comunitário. muito honra participar desse evento. Agradeço ao presidente e a todos os vereadores da casa nos convidar para estar aqui presentes, porque a gente fica cada vez mais empolgado em poder fazer o nosso trabalho, vendo e ouvindo depoimentos de vocês e daqueles ao qual estão os homenageando, que são os vereadores. porque com certeza é com sinceridade, é com muito carinho que eles escolheram vocês perante a tantos outros que têm nesse exército em Itabirito, mas com certeza vocês atingem a esses corações, vocês atingem a essas pessoas e trazem muita coisa, seja na saúde, seja na educação, seja na religião, enfim, em todos os cantos que vocês passam, eu tenho certeza que vocês estão levando dignidade humana. Meus parabéns para vocês, muito obrigado por Deus ter nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje, participando junto com os vereadores dessa homenagem tão significativa e tão importante desse mérito comunitário para vocês e para o povo de Itabirito. Um grande abraço, felicidade para vocês, continue assim, porque são gerações e mais gerações, nós passamos, nós temos um legado nessa vida e que tem tempo e que Deus vai determinar ela para nós, mas na nossa função ela também passa, daqui dois anos e meio passa a minha função, a minha missão, assim como passa também de alguns vereadores, mas o mais importante é que na nossa missão nós possamos fazer o melhor e fazer com que a gente atinja um número maior de pessoas onde que a gente possa fazer esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Parabéns, uma boa noite, parabéns aos vereadores, muito bem escolhido e pelas palavras que vocês dirigiram aos seus homenageados. Um grande abraço, boa noite a todos. em homenagem aos agraciados e aos presentes, vamos ouvir agora as músicas que serão executadas por Flávio Bastos e André Vitorino. eu vou mostrar, Pra vocês Como se dança O baião E quem quiser Aprender é favor Prestar atenção Morena Chegue pra cá Vem junto ao meu Coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar O baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança O baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Morena Chegue pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar O baião O baião Eu já dancei, balancei Chamego, samba e xerém Mas o baião tem O que que as outras danças Não tem Quem quiser só dizer Pois eu com satisfação Vou dançar Cantando o baião Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Morena Chegue pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar O baião Eu já cantei no Pará Toquei sanfone em Belém Cantei lá no Ceará E quer ser que me convém Por isso eu quero afirmar Com toda convicção Pois eu sou doido Pelo baião Eu vou mostrar pra você Como se dança o baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Morena Morena Chega pra cá Vem junto ao meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar O baião O baião O baião O baião O baião O baião Gente, é claro que a gente não poderia deixar de lembrar que essa semana é a semana da Julie Fest, e também nos palcos escondidos da vida nós temos vários artistas trabalhando para fazer a festa acontecer, que são 22 bandas que foram sorteadas para a festa, e isso aqui é um pouquinho do que a gente vai fazer na quinta-feira, meia-noite e dez, em Bloco Tamarindo, é um pouquinho do nosso repertório também, espero ver todos vocês lá, claro, os homenageados principalmente, que a gente vai fazer o show em homenagem para vocês no dia de quinta. Muito obrigado. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doido a sofrer. Ai quem me dera voltar pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer e amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer que me ouviu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Engraçado, eu peguei aqui a pauta, está assim, faz seu discurso final, parabenizando a todos os homenageados Essa que é a minha encubência Não tem discurso para esse momento, só tem uma palavra, gratidão Gostaria de agradecer a todos os homenageados pelo que tanto faz pela nossa cidade Agradecer ao prefeito Orlando, agradecer ao Hélio Depois de um dia já de muito trabalho, está aqui nos prestigiando Secretários municipais Não é fácil depois de um longo dia de batalha Mas o sentimento que os trazem aqui é o mesmo nosso É o de gratidão a esse capital social muito bem exercido aqui por essas pessoas Então, o sentimento realmente é esse, sem maiores delongas, de gratidão E agradecer também ao André Vitorino e ao Flávio Bas Pela, eu não diria nem pela qualidade, porque a qualidade já lhe é peculiar Quando você introduz a sanfona, valoriza demais e acalhar, porque estamos aí no mês de julho, estamos na semana do Julio Feste Gostaria de cumprimentá-los por tão bem, sempre que vem a esta casa, fazer um verdadeiro show E quero cumprimentar a todos que acompanham os nossos trabalhos Agradecer aos homenageados E como diria um amigo nosso aqui, se perguntasse como que foi a nossa festa Ele ia falar assim, foi top, não é, Léo? Então, gostaria de cumprimentar a todos e pedir ao secretário que faça a leitura da ata dessa posse Desculpem, dessa entrega de diploma de mérito comunitário Ata da reunião solene de entrega do diploma de mérito comunitário do dia 11 de setembro de 2022 Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2022, às 19h30, foi realizada a reunião solene de entrega do diploma de mérito comunitário Com a presença dos vereadores Anderson, Arnaldo, Daniel, Edson, Fábio, Igor, Leandro, Lucas, Marcio, Maximiliano, Paulo, Renê e Welto Havendo o número regimental, o presidente Arnaldo Pereira dos Santos cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião invocando o nome de Deus Em seguida, o mestre de cerimônia, Romeu Arcanjo, após a introdução da sessão solene Convidou o excelentíssimo prefeito senhor Rolando Amorim Caldeira e o excelentíssimo vice-prefeito senhor Hélio da Mata Santos Para fazer parte da mesa diretora Dando continuidade, o presidente passou a palavra ao mestre de cerimônia para dar início à cerimônia de entrega do diploma de mérito comunitário A pessoas com ações de destaque na cidade Registrando a presença de Antônio de Pado Apataro Dutra Júnior, secretário municipal de segurança e trânsito Débora Francisca Costa de Aguiar, secretária municipal de planejamento Federico Arthur Souza Leite, secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável Cleusa de Lourdes Glaudino, secretária municipal de saúde Râner Lima Cardoso, secretário municipal de agricultura, pecuária e abastecimento Râner Curto Nascimento Ferreira, secretária municipal da fazenda Lucas França de Oliveira, chefe de gabinete Alexandre Mendanha Sampaio, procurador jurídico atencioso Celina Rodrigues da Cunha Oliveira, procuradora jurídica consultiva Amanda Silva Santos, secretária municipal de urbanismo E Rafael Von Rondon Nascimento, secretário municipal de esporte e lazer Dando seguimento, o mestre de cerimônia convidou a todos os presentes para ficarem de pé Para cantarem os hinos nacional e de tabirito, que será executado pelo senhor Flávio Bastos e senhor André Vitorino Logo em seguida, deu início à entrega do diploma de mérito comunitário Com o mestre de cerimônia convidando os homenageados a realizar a leitura dos respectivos currículos Durante a entrega de cada homenagem Moção número 01, de autoria do vereador Anderson Martins da Conceição Concede moção de mérito comunitário a José Carlos Henriques Moção 02, de autoria do vereador Ronaldo Pereira dos Santos Concede moção de mérito comunitário a Diego Renato Fernandes Moção 03, de autoria do vereador Daniel Sudano Ribeiro Franza de Lima Concede moção de mérito comunitário a Erciméia Aparecida Pereira de Oliveira Moção 04, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior Concede moção de mérito comunitário a Ita Lanei Rodrigues Viana Souza Moção 05, de autoria do vereador Fábio Augusto da Fonseca Concede moção de mérito comunitário a Maria de Fátima Benedito Nascimento Moção 06, de autoria do vereador Igor Júnior da Silva Concede moção de mérito comunitário a Célia de Melo Queiroz Moção 07, de 2022, de autoria do vereador Leandro Silva Marques Concede moção de mérito comunitário a Simeão Eustáquio Timóteo Moção 08, de 2022, de autoria do vereador Lucas Eduardo Góes Santos Concede moção de mérito comunitário a Patrícia Cristina de Paula Braga Moção 09, de 2022, de autoria do vereador Marcio Antônio de Oliveira Júnior Concede moção de mérito comunitário a Lucione Lapa Neto Moção 10, de 2022, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baíta Fortes Concede moção de mérito comunitário a Marcela Lima Braga Matos Representada por seus pais Marcos Eustáquio Matos E senhora Rosângela Rita de Lima Matos Moção 11, de 2022, de autoria do vereador Paulo César Teixeira Concede moção de mérito comunitário a Daniele de Paula Rafael Muniz Moção 12, de 2022, de autoria do vereador René Américo da Silva Concede moção de mérito comunitário a Jefferson Lucas Leandro Lucas Moção 13, de 2022, de autoria do vereador Wellington Danilo Santos Concede moção de mérito comunitário a Geralda Correia de Souza Posteriormente, o mestre de cerimônia passou a palavra Para o excelentíssimo vice-prefeito senhor Hélio da Mata Santos E o excelentíssimo prefeito senhor Orlando Amorim Caldeira Que realizaram seus discursos E por fim agradece e parabeniza a todos os homenageados Logo após o mestre de cerimônia Convidou novamente o senhor Flávio Bastos E senhor André Vitorino Para fazerem mais uma apresentação E logo depois passou a palavra para o presidente da Câmara Que fez seu discurso final Agradecendo e parabenizando todos os homenageados Não havendo mais nada a tratar O presidente solicitou ao secretário Que realizasse a leitura da ata dessa sessão solene Que depois de lida e aprovada Será assinada pelo presidente e pelo secretário Por fim, encerrou a reunião invocando o nome de Deus Sala de reuniões, 11 de julho de 2022 Está em discussão a presente a Pela aprovação Sem objeção, a ata está aprovada Gostaria também aqui de Agradecer o mestre de cerimônia Romeu, MC Romeu Pelo trabalho Gostaria de agradecer os funcionários da casa Por ter preparado a homenagem Simples, mas de bom grado E devolvo Para o Romeu fazer as suas considerações Quero agradecer a presença de todos Muito obrigado E boa noite Terminada a sessão A todo mundo é do psiu Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Fico assim a da psiu Sabia vem cá também A todo mundo é do psiu Perguntando por meu bem Vivo o coração vazio Vivo assim a da psiu Sabia vem cá também Andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que falas passarinho